Oi gente, hoje a Tia Paty vai contar uma história muito legal pra vocês, a história cantada da borboletinha, vamos lá? Quem é? Quem é que está batendo? Ora, quem é que bate, bate e não me responde. Ora, pílulas, pipotas e borboletas, como posso abrir uma porta sem saber quem é que está do outro lado? É perigoso, não é? Vou olhar no olho mágico. Oh! 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 Borboletinha? Hahahaha! Ora, borboletinha, o que é que bateu, bateu e não me respondeu? Hahaha! Ai, eu estava com vergonha! Ora, vergonha de quê? Hahaha! Vergonha! Vergonha! O que é que você quer aqui borboletinha? Hahahaha! Eu queria pedir uma coisa pra senhora! Então peça Ah, eu queria que a senhora fosse a minha madrinha Sabe o que é? Eu não tenho ninguém nessa vida Eu sou sozinha, ninguém pode cuidar de mim Ora, e por que eu seria madrinha de uma borboletinha? Não sei fazer chocolate Não sei fazer chocolate Chocolate? Hum, eu adoro chocolate Deixe-me pensar, deixe-me pensar Deixe-me pensar, deixe-me pensar Tá bom, mas com uma condição Você vai ter que fazer chocolate pra mim todos os dias Eu vou fazer chocolate Eu vou fazer chocolate E foi assim Todo dia a mesma coisa Vocês viram a borboletinha por aí? Não! Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica Pau, pau, pau E no dia seguinte Vocês viram a borboletinha por aí? Não! Borboletinha Tá na cozinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica Pau, pau, pau E depois e depois do dia seguinte Vocês viram a borboletinha por aí? Não! Pau Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica Pau, pau, pau E depois e depois e depois do dia seguinte Todo dia a mesma coisa Vocês viram a borboletinha por aí? Não! Pau, amor Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro e nariz de pica Pau, pau, pau Muito bem! Essa foi a nossa história da borboletinha Ela todos os dias fazia mingau para a sua madrinha Olha aqui, ó A borboletinha E olha só Ela mora onde? No jardim Nas árvores Junto com as flores Junto com a joaninha Junto com o beija-flor E junto com a abelhinha Vamos contar? Um Dois Três Quatro Cinco Cinco bichinhos do jardim E cinco animais que moram lá no jardim E a nossa tarefa é essa daqui Página 51 Vocês vão levar a borboletinha Para ficar bem pertinho da florzinha Tá certo? Um beijo!